Só putaria, só loucura, só pras cadela safada, pras putiales, pras tarrada, pras sapequinha, vamo assim ó O FB manda a potaria, pras putem delinquente, FB manda a potaria, pras putem delinquente A gente aqui tem uma pausa, Alex Ah, foda-se Vamo assim mesmo, caralho Ai, e malandra, que calor é esse? Malandra, que calor é esse? Vem refrescar sua buceta, sentando no meu cacete E malandra, que calor é esse? Vem refrescar sua buceta, sentando no meu cacete E malandra, que calor é esse? Vem refrescar sua buceta, sentando no meu cacete E malandra, que calor é esse? Vem refrescar sua buceta, sentando no meu cacete Já sabe né, senta porra Só putaria, só loucura Só pras cadela safada, pras puteada e pras tarrada Pra sapequinha, vamo assim ó O FB manda potaria, pras puteem delinquente O FB manda potaria, pras puteem delinquente A gente aqui tem uma pausa, Alec Ah, foda-se Vamo assim mesmo, caralho E malandra, que calor é esse? E malandra, que calor é esse? Vem refrescar sua buceta, sentando no meu cacete E malandra, que calor é esse? Vem refrescar sua buceta, sentando no meu cacete E malandra, que calor é esse? Vem refrescar sua buceta, sentando no meu cacete E malandra, que calor é esse? Vem refrescar sua buceta, sentando no meu cacete Já sabe né, senta porra